Esse daqui é o Broly da Belmont, aqui em Miami. Já estou até tirando foto de você, hein? Tá vendo? O negócio é o seguinte, ó. Você que está aí, pensando onde eu vou passar esse fim de semana, mês que vem, o Réveillon do ano 2000, eu vou dar uma dica super legal pra você, que é a Belmont rente a cara aqui em Miami. Nós estamos em Miami, na frente do Sheraton, Ball Harbor, que é um super hotel, super lugar. Não é isso, Broly? Super localização. Você comendo? Muito. Na areia? Na areia. Do lado de lá você põe o pé na areia, do outro lado você põe o pé na areia. O pé é o Ball Harbor Shopping. É o Ball Harbor Shopping de Miami. Aí você vai ali e fala assim, Puxa vida, que tipo de carro que o Broly aluga? Dá uma olhada. Que tal? Mercedes Classe S. Olha que a bicha é bonita. Quer ver onde? Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Eu tenho que falar isso pra ela? Beijinho, quer dizer, ó. Ó o piscar dela, não ligou? Ok. Ó o charme do pisco. Ligou o pisco ou não? Ligou. Aqui? Ligou. Que gracinha. Essa aqui é só uma frescurinha. Essa é a nova classe S. Se ele tem a S, vem cá, Broly, ó. Ele tem todas. Qualquer automóvel Mercedes você tem? Todas. A gente tem a S, depois vem a S, classe S conversível, tem o Sport Utility. Vem cá, quer um conversível? Ah, mas eu não quero aqueles conversíveis aí. Você quer um conversível classe? C. C. Vem cá, dá uma olhada, ó. Olha que beleza de carro. Vem cá. Vem, Beijinho. Mostra por aqui, ó. Olha que lindo. Por aqui. Diferente, hein? É, essa é... Os carros começam em quanto por semana e vão até quanto? A gente tem carro a partir de 135 dólares por dia, vai até 1.300, 1.400 dólares por dia. Por dia? Por dia. Que carro é esse aí, de 1.400 dólares por dia? Ferrari. Qual Ferrari você tem? Ferrari 355 Spyder. 355 Spyder, você tem pra alugar? Tem pra alugar. Se um cara estiver lá em São Paulo agora, falar assim, pô, lá no São Paulo não, lá no Brasil, porque agora pega no Brasil inteiro o Shop Tour. E eu quero matar o tesão, eu quero alugar uma Ferrari. Só ligar pro Belmond. Você tem? Pode ligar agora. Tem Rolls? Tem. Tem Bentley? Tem. O cara tem o... Tem o Bentley Assur, que é a grande novidade conversível. É mesmo? Lindo, maravilhoso. Isso aqui é uma Porsche? Tem Porsche? Tem Porsche. Vamos lá, vou mostrar. Vem cá. Vamos lá, anda. Ah, antes de mostrar a Porsche, eu quero mostrar o Jaguar. Dá uma olhada, ó. Olha a frente do carro. Olha que coisa bonita. Lindo, hein? É, já é. É o 2000. 2000 também. É? É. Que lindo, hein? E todos os carros, a maioria dos carros, Galleb, tem GPS e o Navigator System, né? Olha, eu aluguei um carro com ele aqui e eu peguei um... Eu não lembro que carro que eu peguei, mas não importa. Tem um super GPS colorido com o mapa da cidade, eu coloco o endereço pra onde eu vou e ele fica flechinha esquerda, flechinha direita, flechinha em frente. Uma hora ele tinha três ruas à direita e ele falou assim, entrar à direita, né? Isso. E aí como eu me deparei com três, ele, entrar na segunda à direita. Assim que ele me colocou na rascada, ele já resolveu. Agora, dá uma olhada nesse Jaguar, hein? É, tá muito bonito. Que preço tá um Jaguar desse por dia? Esse custa 225 dólares. Que estilo de carro, hein? É, muito bonito. Que charme, hein? Bem, é bem charmoso. Agora eu vou chegar pra vocês e falar assim, putz, Guila, mas porra, tem que ir lá, assinar papel, tá? Tem. Mas não tem que ir na locadora, porque ele nem tem o endereço fixo pra você. Ele não vai te dar o endereço, ele vai te dar um telefone. Porque não é chegou no aeroporto e tem que ir na locadora. Chegou no aeroporto, ele leva o carro pra você lá no aeroporto. Não é isso? No aeroporto, é. E é o máximo, é a facilidade pro cliente, sabe? É, né? Dois, três minutos, já tá dentro do carro. Você quer ver como ele leva o carro no aeroporto? Vem cá, dá uma olhada aqui, ó. Aí você fala assim, putz, eu quero uma Porsche. Olha como é que ele chega, ó. Dá uma olhada. Olha lá, de caminhão. Brincadeira? Eu quero uma Porsche vermelha. Ele chega de caminhão. De caminhão. Você chega no aeroporto de caminhão. É, esse caminhão faz o delivery, faz o picape, aonde você quiser, de West Palm Beach até Key West, a gente faz o delivery free. E na hora de entregar o carro, devolver o carro, você vai buscar também de caminhão? Vai buscar de caminhão. Você vai ligar duas horinhas antes pro Belmont, avisar onde tá, a gente manda buscar. Que preço você faz uma Porsche Boxster? É Boxster, né? Essa é Boxster. Já é 2 mil, é a Tiptronic até. Ah, que legal. Esse carro por dia tá 285 dólares. Por dia? Por dia. Putz, é demais, demais. Por semana tem um descontão? Tenho desconto. Quanto dá por semana? Fala. Esse carro vai girar mais ou menos em 1.500, vai, alguma coisa assim. Por semana? É, por semana. E isso aqui, vem cá, isso aqui não tem nada aí, é diferente, ó, vem cá. Essa aqui é a nova Porsche Cabrelé, não é Boxster? É a carreira. É a 911 nova. Uau, dá uma olhada. Putz, demais, hein? A gente tem Tiptronic também. Demais. Tem ML Mercedes também? Pô, posso falar uma coisa? Tem os estouros de Elite, tem tudo, né, galera? Melhor que isso, vou mandando pra cá, não tem. A recomendação que eu dou pra você é, quando você quiser um carro fora de série, um baita carro, liga pro Brawler, eu vou dar o telefone pra você, ele aluga carro pra gente famosa, hein? É, tô aqui, né, ó. É, olha o Tony, ó. Conhece o Tony Cananã? Conhece o Tony Cananã? Chega aqui, Tony, vem cá, vem cá. Olha o Tony aí, ó. Bateu um papo na entrevista aqui de improviso. Tudo bem, Tony? Tudo bom? Você tá morando em Miami? Tô morando aqui perto, que aventura. Depois que você... Que fofoca que me contaram aí. Depois que você foi campeão mundial agora da Fórmula Índia, agora que você tá fingindo pra Fórmula 1? Fórmula, vontade eu tenho, mas eu tô bem aqui. Dá uma olhada. Não, eu sei que tá. Olha quantos carros. Ele tá muito mal aqui. Não, quem sabe, quem sabe. É mesmo? O sonho... Tem tesão de perfumar, né? Com certeza. É, tem tesão, tem braço, tem tudo pra perfumar um pouco. E vai. Meus amigos ricos. É. Vem cá, desses carros aqui, qual que você já dirigiu? Bom, já dirigi a... Fala a verdade. Fala a Mercedes S. A SL, eu fui com a minha namorada pra pra praia com ela. Ah. E a BMW Preto. Qual é o seu carro aqui que você gostaria de passar um fim de semana com ele? Aquela BMW Preto lá na frente. A primeira? Aquela é sua. É o dele. É uma M3? É uma M3? É o carro que eu gosto. Tem M3 pra alugar? Tem. A dele? Melhor que a dele. A dele. Melhor que eu sim. Eu tenho conversível. É conversível? Legal. Mas o Broly me dá os carros, porque ele tem problema com os carros, fica perguntando qual que é o problema pra eu poder resolver. Ah, vai. Então, tu lhe vê aí o que tem de problema e me devolve. É isso? É isso. Legal, Tony. Obrigado. Muito obrigado pela canja de entrevista aqui. Obrigadão. Bom, Belmão. Tchau. Você não vai dar o telefone? Dá o telefone. O telefone é 305-373-0022. E o número do fax é 373-0301. Tudo escrito aí no seu televisor. Ele não esquece. Ele vai levar o carro no aeroporto pra você. Ele leva o caminhão no aeroporto pra pegar o carro de volta. Se quiser, ele pega no hotel. Ele pega onde você... Ele pega até na praia, se você quiser. Qualquer lugar. É só ligar duas olhinhas antes. Galebe, tem o autofri também, que eu tô vendo ali na porta do caminhão. É, mas se você der o autofri, o do Brasil não aceita. É. Mas aqui, de repente, a pessoa quer ligar... Tá bom. Tá aí o autofri. Eu pus no televisor pra vocês. 888-640-0051. Acabou? Acabou. O que mais você faz? O que mais? Ó, vou dar uma dica, hein? Não era pra eu falar, mas eu vou falar. Se você tá aqui... Ai, meu Deus, eu vou passar o rodeão. Pra eles, que eles têm guardado na manga um monte de lugar bacana. Que já, quando você liga, fala... Ih, tá sold out, já não tem mais lugar e tal. Ele tem. Liga pra ele. E ele não espola, não. Só um detalhezinho importante, muito importante, galera. Pra quem não fala inglês, não precisa se preocupar pra alugar um carro desse. Porque a gente tem brasileiros trabalhando na empresa. E todos os nossos carros têm telefone celular. Legal. E isso também a gente não cobra. Só cobra o airtime. Só o que a pessoa usa. Legal. Vou dizer que tem segurança total. Vai lá, vem com... É, demais. Vai por mim. E peraí, eu vou dar uma canja pro Patrício. É ele que tá ali, o Patrício? Patrício. Patrício! Ele falou que ele queria dar um tchau pra mãe dele no Equador. Não é isso? Boa tarde. Quer ele dar um tchau pra tua mamãe no Equador? Vai, vamos. Donde eu vim, tua mamãe? Eu ganhei aqui. Ganhei aqui? Hein? Sim, eu ganhei aqui. Então, você já falou tua mamãe? Eu ganhei, mamãe. É legal, bacana. Tchau, Patrício. Porque agora o Shopping tá sendo visto em todo o Brasil, pelo Brasil 73, Brasília, Belo Horizonte, Nordeste, Sul, Centro. Tchau pra vocês. Olha, tchau. Liga pra ele. Tchau.